Próximo Próximo Boa tarde E aí Wilson, tudo bom? Tudo bem, eu trouxe aqui os exames que o senhor me pediu Olha só Wilson A sua pressão está muito alta Olha só Wilson O seu colesterol aqui está muito alto A sua glicose também está muito alta Isso é preocupante Eu vou receitar para você um remédio muito bom E junto com esse remédio Eu vou querer que você faça Atividade física E também uma dieta rigorosa Beleza, muito obrigado Boa tarde Wilson Nossa Gabriel, o médico passou um tanto de remédio Para mim, uma dieta rigorosa Eu tenho que fazer atividade física E tem que cumprir essa dieta aqui Nossa pai, eu vou ficar na sua cola Para você seguir a risca isso aqui Vou precisar viu meu filho Vou precisar Só um pedacinho hein Não fique zangado Isso é pro seu bem Eu já fico até pensando o que que eu vou almoçar Bife sem pão de esquecer Por um alface eu vou trocar Já tá aqui na minha memória Não adianta o senhor rasgar Vou te ajudar É, é Nós sei que maldade isso aqui nem gosto tem Comendo, comendo Assim o senhor vive mais sem Que facilidade que a fome já vem Escondendo, escondendo Larga ela é pro seu bem Coma, essa é pro seu bem Coma, coma, coma essa é pro seu bem Eu não tô mais aguentando Preciso me refrescar Não tem tempo pra perder Cinco voltas pra acabar Por favor joga a boia Esqueci, não sei nadar Vou me afogar Olhabilidade Como faço isso bem Tremendo, tremendo De frio e fome também Com agilidade Quero um hambúrguer também Enchendo, enchendo Na dieta isso não tem Na dieta isso não tem Coma, coma, coma Isso é pro seu bem Wilson Tau Muito bom galera, senhor do canal Aqui é o Wilson Tau Esse foi mais um vídeo aqui Do canal galera Deixa o seu like Se inscreva no nosso canal Hoje eu pude contar aqui Com a ajuda de Gabriel Vamos junto meu brother Essa parada já tá top galera E eu gostaria de mandar um beijo Aqui para Ana Clara Chará da minha filha E Maria Luíza São filhas do Cabo Júnior Meu brother Triatleta da região galera Muito bom parceiro Mandar um beijo também aqui Pra galera que comentou lá no Instagram Hoje na foto Como prometido Foi Clarissa Borges Goulart Beijo Célia Oliveira Um beijo Cunhas Tem que mandar um abraço pra alguém? Tem Tem uma menina do INTA Que começa a me seguir também Sofia Scott Um beijo pra você Muito bom Sofia Um beijo pra você Liz Moura Segue a gente também Ela é top Tem um canal espetacular No Youtube também Liz Moura Beijo pra você E Pati Lanivia João Neto Os seus filhos foram Maria Luíza e Luiz Otávio Beijo pra vocês Mari Mendes Silva E Sofia Mendes Quatro aninhos Você colocou assim inclusive Nicolas Sofia Gabriel Filhos de Henrique Beijo pra vocês Souza Mari E Cíntia Tainá Muito bom galera Obrigado por vocês terem comentado aí O nosso Instagram é Arroba Wilson Total Se inscrevam lá Seguem a gente Beleza? E o seu Enzo Arroba Soares Gabriel Mouraes E eu tenho um recadinho especial pra vocês Se inscrevam no canal Wilson Total Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau